E já cá estamos, Rodrigo Passos, bem-vindo aqui ao CC Street Edition. Olha, nós vamos falar aqui do projeto MyCloma, que é uma plataforma online de venda de roupa em segunda mão. Eu queria perceber como é que surgiu a ideia de criar esta plataforma e quanto tempo é que tem, mais ou menos? Pronto, a MyCloma surge numa das piores alturas a nível mundial, surgiu na altura do Covid, da pandemia, há dois anos. E surge porque existe um problema que é causado pelo excesso de consumo, ou seja, as pessoas compram cada vez mais e utilizam cada vez menos. E víamos cada vez os armários a ficarem cada vez mais cheios, com cada vez menos utilização e as pessoas queriam dar uma segunda oportunidade às suas roupas e ter a oportunidade de as vender. E é daí que surge a MyCloma para dar uma resposta a esse problema. A MyCloma, a pessoa pode entregar a roupa na MyCloma e nós tratamos o processo todo, desde a fotografia até à venda final. E assim conseguimos contribuir também para um problema ambiental, que é um problema da minha e da nossa geração, que é para contribuir para a diminuição do serviço de texto neste momento, com cerca de 200 mil toneladas em Portugal. Quem criou esta plataforma contigo? Pronto, nós somos quatro. Isto nasce da mais nova do grupo, que é a Catarina Monteiro. Ela ainda é estudante universitária e ela já tinha uma pequena loja no Instagram e aos poucos foram feitos pedidos para que ela pudesse também envolver mais gente naquela pequena loja. E é assim que nasce o conceito da MyCloma, que é um MyCloth Market, que é aberto a todos. E o que é que cada um de vocês faz? Portanto, vocês são quatro, certo? A Catarina é a fundadora, digamos assim, não é? E depois, como é que ela chega a cada um de vocês e porquê que optou por vocês os treinos? Sim, depois nós temos amigos em comum. O irmão da Catarina já me conhecia e eu fiquei com a parte mais da minha área, das engenharias, ligado à programação, mas também às bases de dados. Tu és responsável também pelo site, não é? Sim, sim, eu tenho a parte chata. Depois temos a Inês, que é responsável por tudo o que é imagem, por tudo o que é comunicação da MyCloma. E também a Raquel, que é responsável por toda a operação, por todo o apoio e pela resposta ao cliente para que a coisa corra bem. Vocês já costumavam comprar roupa em segunda mão ou sentiste-te agora ainda mais obrigado a consumir isso? É importante ser sincero porque isso também é a base para o futuro. Claro. Eu não, mas acho que isso também é um estigma da parte do homem, que se calhar compra roupa a um preço médio mais elevado, que possa durar mais tempo. Mas com o nascimento da MyCloma e com os produtos que vivem na MyCloma, mas também noutras plataformas, que isso também é importante, que também se vê democratizando, a roupa em segunda mão. Então, é possível ver que a roupa de qualidade em segunda mão se é vendida. E por isso sim, desde então, comecei a olhar com outros olhos para a compra em segunda mão. E sim, todos os membros da equipa hoje compram em segunda mão e têm parte do seu guarda-roupa em segunda mão. Olha, e como é que, ou seja, qual é que é o processo? Se as pessoas quiserem que vos chegue a roupa delas em segunda mão, qual é que é esse processo? Como é que isso funciona? Nós temos no site uma zona de inscrição, nós temos dois modelos de venda, temos um modelo de venda quase rápido, é um modelo rápido e temos um modelo mais lento, que é a peça vai para o site, é fotografada e não sei o que, a pessoa inscreve-se, nós recebemos o pedido da pessoa, nós mandamos ir lá uma transportadora à casa, nós escolhemos os produtos, nós valorizamos esses produtos, dizemos às pessoas quando é que os seus produtos valem e quanto é que vai ganhar, fotografamos, editamos, colocamos no site, colocamos à venda e depois é um processo normal em que pagamos a pessoa. Ou seja, qualquer pessoa pode enviar roupa, ou seja, você não tem um estilo definido, pode ser qualquer tipo de roupa. Nós temos mais de 4 mil marcas no nosso site, desde a mais baixa gama, a maior e mais elevada gama e por isso é que estamos abertos a todas as peças e todas as marcas. Olha, tu estavas a dizer há bocadinho que vocês nasceram numa altura muito complicada, que foi a altura do Covid, e neste momento também estamos, ou seja, de pandemia em que estávamos todos fechados em casa, mas neste momento também estamos numa guerra, ou seja, os recursos também vão falhando, estão cada vez mais caros e torna-se ainda mais importante promover esta economia circular, não é? E esse também é um dos vossos objetivos? Sim, sim, nós queremos assumir claramente que a segunda mão deve ser a primeira opção. E um dos eixos mais importantes da Mike Loma, não só no passado, mas também no presente e no futuro, é mostrar que não há problema e desmistificar aqui, não há problema nenhum em comprar em segunda mão, tendo em conta que existem produtos que se calhar foram usados, ou nunca usados, ou foram usados uma ou duas vezes. E isto não só é bom do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico. Nós numa peça em segunda mão gastamos muito menos. E nós ainda agora lançamos uma coleção de luxo. Era essa coleção que eu queria falar contigo agora, que chama-se Pre-Loved Luxury. E eu queria perceber que coleção é esta e que marca é que vocês também têm nesta coleção. Sim, nós aqui conseguimos, como eu disse há bocado, nós temos quase 4 mil marcas e pensamos que o luxo torna-se muitas vezes inacessível às pessoas. E acreditamos que se nós conseguíssemos trazer o luxo em segunda mão à casa das pessoas a um preço mais baixo, se calhar seria possível tornar a compra ainda mais apelativa e a segunda mão ainda mais atrativa. E é daí que nasce esta coleção. Nós conseguimos ir buscar cerca de 2 mil produtos. Começamos isto no dia caricato, dia 1 de Abril, em que da mentira, nasce a verdade, temos à venda quase 500 produtos de luxo. E dia 23 de Abril lançaremos quase 1.500 produtos de luxo das mais variadas marcas e segmentos. E por isso tornar-se-á o segmento de luxo mais diversificado em Portugal neste momento de segunda mão. Olha, vocês também têm uma vertente mais solidária. Em que medida é que as pessoas comprarem roupa na vossa plataforma estão também a ajudar? Sim, nós temos... Há dois momentos. E a MyClone tem sido marcado muito por esse momento solidário. Muito pelo registro com que nós começamos, que foi na altura da pandemia. Mas também agora pela questão que nos afeta, que é a questão da invasão à Ucrânia. Ou seja, muita da roupa que nós recebemos e que não é aceita face aos critérios exigentes que temos, às vezes só uma pequena mancha ou assim já não é aceita, por uma questão de qualidade. Essa roupa, se a pessoa que está a vender aceitar, vai ser doada em instituições de cariz social. E isto aumenta e melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, e dar o exemplo desta questão do Pre-Love Luxury, nós 80% do valor que estamos a ganhar, estamos a doar às vítimas e a pessoas com problemas sociais, de Portugal até à Ucrânia. e ter aqui algum impacto na sociedade também é importante para a MyClone atuar não só na questão ambiental, mas também da segunda mão. Mas também aqui uma importante solidariedade que nós também consideramos importante na nossa geração. Olha, vocês têm... E pronto, estávamos aqui a falar dessa vossa coleção do Pre-Love Luxury. E vocês também têm roupa bastante mais barata. E criaram agora uma parceria com o Sean, que é aquela cadeia de hipermercado com roupa. a preços inacreditáveis para homem, mulher, crianças e tudo mais. Quero explicar também um bocadinho essa parceria? Vocês não param com o fixe. É, não há muito tempo. Nós estabelecemos essa parceria com o Sean, que é bastante importante para nós, que é o nosso único contacto físico com o cliente. A maior parte do nosso contacto é no online, é no digital. E o Sean permitiu-nos trazer a segunda mão para uma grande superfície e dar a ideia que a segunda mão vai começar a aparecer aos olhos das pessoas nos próximos anos. E a MyClone surge aqui numa ótica de inovação no mercado português. Lá fora isto já é mais democrático, já existe uma forma mais aberta. E é importante que nós sentemos os preços realmente baixos, que vai dos 4 até aos 11 euros, o preço das roupas. E por isso surgem boas oportunidades. E é uma oportunidade para comprar a segunda mão pela primeira vez, conseguindo experimentar a roupa ao contrário do online. Por isso é positivo. Olha, Rodrigo, muito, muito obrigado por esta oportunidade de nos darem esta entrevista. Para vocês aí em casa que estão a ver, já sabem que podem seguir MyClone no Instagram, certo? Tem algum site onde as pessoas também possam ir? É MyClone.com Ok, pronto. Portanto, malta, é só se quiserem, se tiverem roupa em segunda mão, já sabem que podem enviar também para MyClone para ser avaliado. Caso queiram comprar a segunda mão para promovermos esta economia circular, já sabem que é só passar no site ou no Instagram da MyClone e falam com eles, e eles são pessoas muito acessíveis, como já perceberam, pelo Rodrigo. Portanto, é só passar por lá e promovemos assim uma economia um bocadinho mais circular. Rodrigo, muito, muito obrigado. Um grande abraço para ti. Obrigado a ele pela oportunidade. E boa sorte para o futuro do MyClone. Muito obrigado. Muito obrigado.